Música Primeiro-ministro, Karelo Sanan Guzmão, Fahes Assam, da Comunidade Religiosa Iria Maliana. Ação caritativa nesse efe governo Halou, Benira participa e a cerimônia, celebração aniversário, colésio infante de Sagres Maliana, Badalahito, Nurexia Lima. Xanana Guzmão, Fahes Assam, da Cidade Básica, da Madre Cira Iafate, em Toro Hanessan, Convento das Irmãs Clarissas, Orfonato SSPS, Congregação das Irmãs Reparadores da Nossa Senhora de Fátima Maliana. Assam, da Cidade Básica, da Madre Cira, Iafate, em Toro Hanessan, Convento das Irmãs Clarissas, Orfonato SSPS, Congregação das Irmãs Reparadores da Nossa Senhora de Fátima Maliana. Amém.